Uh-oh, 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 oh yeah, uh-uh Tamo no topo, oh, 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 tamo no topo Quem desacredita, oh, tamo no topo, ah, ah, um, um Tamo no topo, uh-uh, tamo no topo Tamo no topo, essa leira é hot, me deixa crazy Treme, 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 essa rapa, baby, pode descer Nem como eu não dava nada, hoje eu pago o cachê Uh-oh, uh-oh, pica-lip is here, I make you bad Uh-oh, tô comprando tudo o que eu quiser Tô comprando tudo o que eu quiser Tô me sentindo mais forte, nigga, eu corro contra o tempo Mano, eu sou um preto rico, a rua me ensina o respeito O vento batendo no meu dread, nessa porra acelera o arroba Tamo no topo, tu me atraque enquanto grita meu nome Comprei um Rolex, nigga, eu sou assim Eu peguei no Marcos Franco e Cadê? Yeah Tô acelerando, queimando um green Não pagou o preço, eu achei que é gang Não pagou o preço, eu achei que é gang Tamo no topo, essa leira é hot, me deixa crazy Treme, 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 essa rapa, baby, pode descer Fico não dava nada, hoje eu pago o cash Uh-oh, pica-lip de Air Max no pé Uh-oh, tô comprando tudo o que eu quiser Tô comprando tudo o que eu quiser Eu quero nada com ninguém Eu sou o que eu quiser Uh-oh, uh-oh, uh-oh Eu quero nada com ninguém Hoje o ramadita no fone Sempre cumpro minha palavra Por isso, mano, eu sou gang Não quero nada com ninguém Hoje o ramadita no fone Eu sempre cumpro minha palavra Por isso, mano, eu sou gang Tome no topo, essa leira é hot, me deixa crazy Treme, 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 essa rapa, baby, pode descer Fico não dava nada, hoje eu pago o cash Uh-oh, pica-lip de Air Max no pé Uh-oh, tô comprando tudo o que eu quiser Tô comprando tudo o que eu quiser Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh, uh-oh